Nós do GP Raveli junto com a SWS, uma empresa que está desenvolvendo os líquidos, né? E nós vamos sair com a marca GP Raveli, líquido para pneu para não furar o pneu. Você deve ter visto no mercado aí, vocês acompanham todo o trabalho de outras marcas. Esse vai ser um produto nacional, eficaz, um produto que eu recomendo e vou fazer o teste para vocês. Eu estou com a minha bike aqui, estou com o pneu Max, mais ou menos umas 35 libras na frente e umas 30 libras atrás. Então, vou mostrar para vocês o teste com esse produto que daqui a pouco tempo estará no mercado para vocês aí. Então pessoal, esse é o teste do pneu que eu vou fazer. O pessoal costuma bastante pegar um prego, alguma coisa e furar direto no pneu. Eu preparei essa tábua aqui, se vocês repararem, tem três tipos de prego aqui. Tem o mais fino, de 2 milímetros mais ou menos, e aí ele começa gradativo. Aqui é um prego um pouquinho maior e no final o mais grosso, né? Aí de 1,5 milímetro, 2 e 3 milímetros. Então vou mostrar para vocês, vou passar a bike em cima da tábua e depois a gente vai ver o resultado. Vamos lá? Então galera, é lógico que o líquido ia vazar um pouco, por causa dos pregos. Eu coloquei mais ou menos ali 100 pregos. Claro que nós não passamos todos os pregos, né? Eu coloquei mais ou menos um palmo. Então, ó, vocês podem ver, ó, o líquido verdou, né? O pneu continua cheio. O da frente, mesma coisa, né? Lembrando que, ó, o da frente praticamente quase não saiu o líquido. Então eu fiz o teste para vocês do líquido, que a gente vai desenvolver no mercado logo, logo. GPR Aveli SWS. Eu passei ali com o pneu, esse pneu Max, Crossmark, né? O Crossmark atrás modelo 1 e na frente modelo 2. Então eu preciso de vocês, ó, né? A gente passa o prego aqui, ó. Entendeu? É óbvio que vai vazar um pouco de líquido. Mas, ó, todo vedado, ó. Isso aí, galera. Ficou um pouquinho de líquido ali. Os pregos, mas faz parte. Então, é isso. Eu recomendo esse produto aí novo no mercado. Daqui um mês, mais ou menos, estamos com ele lançando. SWS junto com o GPR Aveli. Vamos que vamos. Passou com a bike nos pregos. Olha o tanto de prego. Que eu coloquei aqui. É, galera. Ficou um pouco de líquido ali. A gente tá rodando aqui o pneu, ó. Então, o pneu continua cheio. Da frente também. Aí. Tem uns pequenos furos. Provado, Amore? Provado. A gente tá rodando aqui. Obrigado.